Fala torcedor, Fortaleza entra na briga para contratar jogador avaliado em 7 milhões de reais, veja na matéria, mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, e ative o sino de notificação para não perder as últimas notícias do Fortaleza. O Fortaleza continua suas buscas no mercado de transferências para definir o elenco comandado por Juan Pablo Vojvoda na próxima temporada, o terceiro reforço para 2023 pode vir diretamente do futebol sul-americano, após reviravolta nas negociações, o tricolor do PC avançou nas negociações pelo camisa 10 uruguaio Sebastião Rodrigues. O jogador é avaliado em 7,7 milhões de reais, de acordo com o Transfermark, portal especialista em números e dados referentes ao futebol, apesar de ter propostas de gigantes do continente como Penharol e Nacional, o meio campista pode acabar vestindo a camisa do Fortaleza. Sebastião Rodrigues agrada o técnico Vojvoda e atualizações da mídia do Uruguai sobre as tratativas indicam que o Leão intensificou seu interesse na contratação do atleta. Como os dois meias do elenco atual do Fortaleza, Lucas Limas e Otero, têm futuros incertos no clube cearense, é natural que o clube cearense procure por alternativas que se adequem à estratégia do Leão na janela de transferências, o jogador de 30 anos encerrou seu contrato com o Emelec, do Equador, e está livre para assinar com qualquer clube, sua contratação surgiria como uma oportunidade de mercado. O uruguaio foi um dos principais nomes do Emelec na última temporada, com a camisa do clube, em 2022, o meio-campista marcou 12 gols e distribuiu 3 passes para gols em 36 partidas, sua rescisão contratual ocorreu de forma amigável. Você acha que Sebastião Rodrigues seria uma boa contratação para o Fortaleza? Seu comentário é muito importante para o Leão, e até o próximo vídeo!